A maneira que está atualmente tem um cambio, então também tem duas entradas de parte de ISPS e parte de non-ISPS, que também tem parte de barquete e tem outra entrada. Então, segundo o mapa, também tem um cambio dentro de esse. A estrutura do outro é para não chegar ou tem planos para mudar outro caminho no futuro ou para não chegar a parte de barcadermos ou antes, não está com a fruta que é bom? Então, atualmente não está na queda da barcadermos. Naturalmente, se você tiver espaço, se você tiver um pouco mais grande, você pode parar na cadeira de barriga. Minha medicina tem um contêiner de barriga no futuro. Então, se você tiver um pouco mais droga, nós temos um pouco mais de barriga para que você tenha um pouco mais profissional. Então, nós temos que fazer isso. Mas eu quero que, se eu for agora, eu vou mudar uma organização e uma forma de operar, eu tenho que fazer palavras diferentes. Então, o espaço tem, mas eu quero que você tenha palavras diferentes. E o barco aqui vai ter um outro tipo de regla para não comparar com o barco de carro, que normalmente... Então, aqui tem um manejo, mas aqui não está pequeno e grande. Como você vai balançar isso aqui? Eu pensei que tem uma distinção. No momento em que nós temos um barco para ir para a Espresso, nós temos que fazer uma medida de água para o mar. Nós temos que fazer uma segurança, nós temos que fazer uma segurança, que você não consegue seguir com as regras. Ok. Mas como você vai expandir um pin? Quanto tem que você sabe? Que medida é uma meta de expansão? Sim, é pior que eu vou expandir para o motivo de que eu vou colocar em seguro de dois ou até três barcos para ir atrás de outro. E para dar um serviço. Nós podemos compreender como eu tenho que dar um serviço para o contêiner, botão de gás e até bulk. E o crânio? Você tem um crânio, dois crânio? O que é o plano de o crânio? Sim. A parte do crânio, atualmente, está bom. É um acordo novo de consenso e também cai para o operador, o caso aqui é Aztec. Segundo o plano original, também tem dois crânio, um mobil e um ganty. E o termo é um ganty aqui ou um novo? Não, é um ganty aqui, não. Também tem um ganty novo. Então, basicamente, tem um ganty com o suficiente carga se tem demanda de barco ou um clube na rua. Não tem um ganty aqui para pegar algo? Não, não. Atualmente, também, o nosso ganty aqui é só um ganty. Agora, quando o ganty está em reparação, nós o usamos em mobil. E esse é o motivo que é o mobil que eu quero buscar também para nós podermos em ganty, que não tem uma mantenção que requer. E eu quero que no futuro, na barcadera, se a gente vai ter caso, para manter o equipe debidamente, e eu quero que cada um tempo faça o serviço para fazer a mantenção necessária. E agora, naturalmente, é bem mais largo. Então, o que é o projeto que eu quero escutar? Mais ou menos? É o projeto que eu quero escutar agora há um ano e meio. Eu sou a luna. Então, se a luna está em fevereiro, quando está começando, então, vamos ver a luna de juni para juli. Eu quero que eu quero que o projeto.